E pra cá, Virgínia! Nossa, meu beijinho! Um beijinho, um beijinho. Sem beijo. Não tem problema, depois a gente tem abraços também. Dá beijo que eles são caras. Já viu, já viu. Não tem problema, eu gosto disso. É assim mesmo, perdidos na noite. É assim que eu gosto. Beija bem-vinda. A Virgínia Lully está aqui no programa. Seja bem-vinda na TVGZ. É a primeira vez aqui nesse canal, Lully? É a primeira vez. Bacana, seja bem-vinda. Muito feliz, obrigada pelo convite. E outra, foi legal você vir agora nesse momento que você está cheio de coisa legal pra contar sobre sua carreira. Muitas novidades. Novidades, homenagens que vão ter aí, né? Parece que está saindo um filme legal. Mais um filme. Você vai poder falar um pouquinho desse filme hoje? Com certeza. Opa! Aliás, o filme, uma dica pra você que está curtindo o programa, esse filme é relacionado a uma pessoa que o Alex conviveu. Opa, com certeza. Aliás, acho que os dois conviveram, né? E, pela característica, um deles, você já sabe quem é, né? Você já sabe quem está falando. Eu sei, eu já assisti o filme e recomendo porque é muito bacana. Esse você não viu. Não, esse... O novo não. Esse você não viu. O novo não. O novo não. Viu ou não viu? O novo não. Não, mas o anterior eu assisti. É, o anterior eu fui lá ver, nego. Mas vamos contar. A Virgínia, pra quem está conhecendo agora, pra quem está acessando agora, tanto faz no Ao Vivo, como no nosso canal no YouTube, não tem problema. A Virgínia é afiliada do querido Beto Carreiro, saudoso Beto Carreiro. E aí você vê que ela está fazendo essa homenagem, usando... Aliás, já virou uma roupa sua mesmo, né? Você começou como? Alguma personagem e acabou aderindo a esse movimento, assim, de usar o chapéu e tal? Na realidade, assim, a maneira de eu me vestir é uma das, né? Que eu encontro de sempre homenagear e lembrar o nosso eterno Beto Carreiro. Mas, na verdade, assim, a Lula e a Virgínia não é uma personagem, sou eu mesma. Mas eu comecei, na realidade, fazendo Leãozinho da Parmalat. Depois, eu fiz vários comerciais, fiz filmes ao lado do meu padrinho Beto Carreiro, depois Dedé Santana, José Vasconcelos, e com 10 anos eu lancei meu primeiro CD, em homenagem ao nosso herói Beto, feito por ele próprio. Que bacana! E você vê, e tem uma outra coisa comum, que cidade você nasceu? Sete Lagoas, Minas Gerais. Você sabe quem nasceu em Sete Lagoas, Alex? Você sabe quem nasceu lá? Sete Lagoas? Não. Eu sei. Quem? Eu sei. Zacarias. O que o Zacarias tem a ver com a sua história? Conta pro pessoal. Bom, meu pai, Carlos Dias, fã número um dos Trapalhões. Esse é, hein? Esse é. Sempre teve uma ligação de pai e filho com o Zacarias. E o meu pai resolveu fazer uma homenagem a ele, dando meu nome, Virgínia, nome da mãe do Zacarias, meu sobrenome, Mauro Fátio Gonçalves, em homenagem ao nosso eterno Trapalhão. Além disso, eu nasci no mesmo dia que ele, dia 18 de janeiro, na mesma cidade e no mesmo hospital. Que coincidência. Isso tudo pra mim é um grande orgulho. E na verdade, o que você tá fazendo tem uma relação com o Zacarias também, não tem? Sim. O novo filme que meu pai está fazendo, o cineasta Carlos Dias está fazendo mais um filme da carreira dele. Agora o filme é intitulado Lully, Zacarias e Beto Carreiro, um só coração. Por que que esse filme tem a ligação de Zacarias e Beto Carreiro? Porque pra quem não sabe, vocês que estão nos assistindo aí, Beto Carreiro foi o responsável pela ida do grupo Os Trapalhões para a Rede Globo. Olha que legal. Então, esse filme contará a história dos dois. Olha que bacana. O encontro dos dois vai contar tudo isso no filme. Vai contar tudo isso. Poxa, pra quem é saudosista, né, Alex? Ótimo, ótimo indicação pra galera. E tem noção de quando o filme vai ficar prontinho? Com certeza. Inclusive, já estou fazendo aqui o convite para vocês três irem no lançamento do filme, que será dia 9 de setembro. Você não foi na festa do ano passado, mas eu trouxe aqui. Eu não fui. Eu trouxe aqui o presente. Pelo menos o falso foi. Esse daqui foi o prêmio do ano passado. O Alex não foi também. É, você também não foi, Alex. Agora o seu prêmio vai ficar pra esse dia, dia 9 de setembro. Então, ó. Que legal. Fausto Fazan. Obrigado. Prêmio Consagração Pública. Show de bola. E esse é seu, Rick. Vai pro meu escritorinho lá, bacana. Eu espero vocês dia 9 de setembro pro lançamento do novo filme. Compatia Popular do Público de Penha. Um abraço pra galera de Penha. Santa Catarina. Beijão pra Salomão. Obrigado. Tá curtindo o programa Geração. Obrigado. Manda um beijão pro Carlos Pires e o Dudu. Manda um beijão pra ele. Bacana demais. O Alex, o Alex teve um pouco de convivência, né? Com o Beto Carreiro também, né? Você conviveu também, né? Eu cheguei a produzir até alguns trabalhos de jingle, né? Pra empresa do Beto Carreiro, né? A parte publicitária dele. Também convivi com o nosso eterno Zacarias, né? Porque participei do filme Escola Atrapalhada. Alex, sobre isso, o pessoal que é saudosista, no final desse programa, tem uma coisa muito bacana. Tem coisas do bastidores que você vai matar a saudade aqui, né, Alex? Oh, com certeza. E foi muito gratificante, né? A gente ter a honra, né, de ter conhecido pessoas tão bacanas e tão maravilhosas, assim, que ajudaram tanta gente, fizeram tanta coisa boa. Ô, Lully, é legal também, eu vejo que você tem seu canal no YouTube e o que eu acho legal é que você tá se desenvolvendo como repórter também, né? Porque a gente vê você entrevistando o Roque, o Cancão, um pessoal muito bacana, muito querido no meio. E esse lá do repórter da Lully, como que surgiu isso? Bom, na realidade, eu tenho um programa, né, na rede Carlos Dias e meu programa também passa em TVs do interior de Minas Gerais. Programa que sempre traz entretenimento. Em breve, entrevistarei ele, garotas que estão nos assistindo aí, Alex de Nova! Aliás, você que ligou no comecinho do programa e deu uma canjinha da música nova, vai mostrar o CD novo lá no programa. Ganhei o CD, adorei! Mais um sucesso! Mas é legal, você tá desenvolvendo e uma coisa que a gente nota é que você é muito querida com as crianças. O público infantil dela é sensacional. É muito grande. Aliás, eu até vou te falar, viu, seu Rodrigo? Tem muita criança vendo esse programa, vocês ficam botando eu falando palavrão aí, ainda bem que vocês cortaram. Tem uma criançada que segue ela aqui, meu, vamos negar aí, né, verdade? É, você tem que ter mais juízo, viu? Não, eu não, é a produção que apronta comigo. Meu, você tem que ter mais juízo, o que é isso, né? Você canta, que daqui a pouco você vai cantar pra gente aqui. Você atua como atriz nos filmes do seu pai, aliás, um monte, né, daquela série da Trapinhas, né, que tem uma coletânea toda. Aliás, o pessoal pode comprar aí nos filmes, não pode? Sim, também pode assistir aos vídeos entrando no YouTube e pesquisando por Trapinhas Tube. Até com o Dedé, é mó barato. Dedé, a José Vasconcelos, o Francisco de Souza, a Canarinho. Então, o seu visual, realmente, ele foi inspirado pra homenagear o Beto Carreiro, né? Sim. Você nunca pensou em, de repente, você vir com outro tipo de visual, assim, futuramente, ou você pretende, realmente, continuar levando sempre essa marca que você vem trazendo desde, né, todo esse tempo que você vem aparecendo, mostrando as suas coisas, os seus programas, né? Você nunca pensou, assim, de repente, falar assim, ah, agora eu vou ser a Lully, eu quero mudar o meu visual, vou fazer uma coisa, assim, por mim, não pra homenagear ninguém, assim, uma coisa, assim, mais espojada. Você nunca pensou, não faz parte dos seus planos, assim? Sim. Boa pergunta, hein? Parabéns. Nós pensamos, inclusive, assim, aos poucos, estamos modificando algumas coisas, mas sempre, assim, lembrando, né? Sempre lembrando. A pessoa que olha pra Lully já vai lembrar de Beto Carreiro. Legal. Ó, vamos fazer o seguinte, a Lully tá com uma música bacana, a gente vai curtir agora, o pessoal até em casa conheceu um pouco o trabalho dela, a cantora, né? Se liga ela falando, agora vamos ver ela cantando. Vamos curtir, então, qual o nome dessa música, Lully? Felicidade. Felicidade é o que nós estamos vivendo com a presença de Lully aqui no Programa Geração. Vamos de felicidade, solta aí, DJ! DJ Rodrigão! Oi, Virgínia, parabéns aí por esse CD maravilhoso aí com o Beto Carreiro e muita gente maravilhosa. Parabéns! Parabéns! Felicidade. Felicidade. Só conheci. Depois que eu encontrei você, estou rindo à toa, sou outra pessoa, só quem me conheceu antes de você já pude perceber o quanto mudei. Você veio pra mudar o meu destino, você, menino, um sonhador. Tirou do meu coração a tristeza e a agonia, libertou-me das fantasias e da solidão. Transformou meu sorriso em felicidade, com seu sonho lindo e amor de verdade, me mostrou a vida. Amo você, ah, como eu amo, encontrei no seu abraço e no seu beijo ardente, razões pra viver com você, pra você. Amo você, amo você, ah, como eu amo, você faz a alegria, passa a noite e dia com sua magia no meu coração. Amo você, ah, como eu amo. Nervoso. Pois vocês não querem ficar nervoso. O cara todo o programa atravessa. Não é possível. O que eu falei? O Marcelo, pelo amor de Deus, Marcelo, já conversamos em reunião sobre isso. Falzão, ela falou sobre isso. Mas assim não vai dar. É possível. Assim não vai dar. Todo o programa que a gente está fazendo, a gente passa... Desculpa, Lúcia. Desculpa. Não gostei. Por favor. Tem escutado o meu fã? O que é isso? Ele entra pouco a top, pouco a top com o cavalinho. Nossa senhora. Não, mas sabe por que ele fez isso? Porque tem o pessoal aí da Escola de Equitação, o Ricardo Bonini, nos assistindo aqui. Volta pro cavalo. Volta pro cavalo. É o dedo. É o dedo. É o dedo. É o dedo. Cadê o capéu agora? Caiu. Sai daqui. Já pula sem cabeça. Quem vem bater um papo com a gente também é o nosso amigo cantor, Tony Bladio. Palminhas, palminhas. Palminhas. Tudo bem, Tony? Tudo bem. Boa noite, pessoal. Boa noite por quem está nos assistindo. Boa noite pra vocês aí. Pessoal da produção. Boa noite pra todo mundo. Que vozeirão. Agora, Virginia, é o seguinte, você que vai fazer as honras à casa. Quem é esta pessoa? O que ele faz? Ele está no filme, é isso? Conte para nós. Com certeza. Interrogação. Pronto. Tony Bladio, um grande compositor e cantor. Tem uma das músicas dele cantada por mim que está no filme. Uma música linda chamada Manhã Legal. Traz uma mensagem positiva, mensagem de Deus. Está faltando hoje em dia, né? Bacana. É verdade. E aliás, pelo que eu sei, Tony, você já é compositor das antigas, vamos dizer assim, né? Pra quem que você já fez composição? Conta pra rapazes. Assente o poder do homem. Então, a gente já fez composição é pra vários artistas, né? Então, a gente gosta muito de compor. Inclusive, o Duval e o Davi fez umas duas gravações. Patrick Dimon. Patrick Dimon. Patrick Dimon, né? Cantor internacional, romântico. Olha só. É, gravou e, inclusive, agora nós estamos gravando duas músicas também junto. Nós dois cantando junto. Uma de composição e duas músicas dele mesmo. E Beto e Menon, deixa eu ver mais quem, Alphaboy, a Virginia também, né? É bacana. Gravou uma música minha e muitos outros que agora... E pelo jeito, pelo Monzerão, né? É, Fonsor, pelo Monzerão. Monzerão de Valero. Ele entregou o que é romântico. É romântico. É romântico, é isso mesmo, Tony? É tão difícil esquecer essa paixão O mais difícil é viver na solidão Sei que errei, peço perdão e volta pra mim As minhas noites e os meus dias não tem fim Eu já tentei, mas não consigo te esquecer O meu amor é muito grande por você Me dê uma chance, por favor, tente me ouvir Não faz sentido eu viver sofrendo assim Volta pra mim Volta pra mim A dor é grande, é bem maior que a razão Sei que errei, por isso eu peço perdão Tente entender e ouça a voz do coração Volta pra mim Que era só triste Tente entender e ouça a voz do coração